Vamos falar agora de SISU, a Universidade Federal do Piauí é a instituição de ensino superior que mais ofereceu vagas para o SISU. Após essa divulgação dos aprovados nos cursos da universidade, agora é momento de que? De matricular. Então vamos conversar ao vivo aqui com a repórter Nájila Fernandes para trazer para a gente informações para esses alunos que já foram aprovados, que agora vão ingressar na Universidade Federal do Piauí e começar com essa jornada, nesse sonho de concluir um curso do ensino superior. Começa a partir de agora desse ato da matrícula, né Nájila? Bom dia. Exatamente, Aline. Bom dia a todos que estão acompanhando o Notícia da Manhã. Tudo começa exatamente na matrícula, claro, passado aí a emoção, a alegria de saber, não é, que teve, o candidato teve o nome aprovado aí, já incluso na chamada regular do SISU 2024. Inclusive existem prazos, datas que esses alunos, esses egressos na universidade precisam ficar atentos para não perder esses prazos. E um deles é dia 19 de fevereiro, porque é quando tudo começa, quando a gente estava falando exatamente da matrícula. Mas quem vai passar informações corretamente para a gente, detalhadas agora, e já está aqui ao meu lado, é o professor William Matsumura. Ele é coordenador de seleção e programas especiais da Universidade Federal, como você citava, Aline, a instituição aqui no estado que mais oferece vagas, são mais de 5 mil. Professor, muito bom dia para o senhor. A gente fala agora de datas, né? Qual é a primeira data que esses aprovados devem ficar atentos? Já seria para a primeira matrícula? Porque são dois tipos, na verdade. Bom dia, Nágela, bom dia, Aline, bom dia a todos que também nos assistem. A Universidade Federal do Piauí já está de posse, né, da lista de aprovados nessa chamada regular do SISU. E nós, neste momento, já publicamos os editais que vão entregar aos alunos todas as informações, regras, normas, procedimentos, prazos e datas para a realização justamente da matrícula institucional, como vocês disseram. A partir do dia 19 de fevereiro, todos os alunos cotistas que fizeram sua inscrição no SISU vão submeter a sua documentação nos nossos sistemas de matrícula para avaliação pelas nossas comissões. E, num prazo um pouquinho mais adiante, os candidatos da ampla concorrência, mais os candidatos cotistas que foram aprovados por essas bancas, a partir do dia 26, eles também submetem a documentação. E a matrícula curricular? A matrícula curricular, ela acontece após o deferimento da matrícula institucional. Na Universidade Federal, nós vamos ter um pequeno prazo do dia 4 a 8 de março, para esses alunos da chamada regular. E, depois, outras aberturas para essa matrícula curricular, principalmente para os calouros, elas podem vir a ser abertos pela Universidade. Mas esse primeiro momento é muito importante, que é o que vai até o dia 19 de fevereiro. Ele é feito de que forma? Tem o endereço eletrônico? É de forma presencial? Como é que esses aprovados devem proceder? Agora, é muito importante que todos os aprovados, na chamada regular, eles comecem a entrar nas páginas de internet das universidades que eles selecionaram no início. Então, é muito importante que eles acessem a página da universidade. Já estamos com todo o layout configurado, rapidamente para qualquer candidato encontrar os nossos editais. E, inicialmente, utiliza esse prazo a partir de ontem, desde ontem, que já saiu esse resultado para os candidatos, até semana que vem, para você conhecer esses editais, conhecer as normas, as regras, a legislação que a gente segue, e também já ir reunindo toda a documentação que nós solicitamos lá. A matrícula, ela acontece de forma online, pelos sistemas da Universidade Federal, e os links, todas essas informações estão descritas lá no edital. Pronto, e a gente aproveita e também coloca aqui para o nosso telespectador acompanhar na tela, que é o seguinte endereço, ufip.br barra matrícula graduação. Esse é o endereço onde o candidato aprovado deve acessar, deve entrar para realizar a matrícula. No estado, são cinco cidades, se eu não me engano, o senhor pode até me corrigir, professor, mas a gente conta também com a educação à distância, o ensino à distância, oferecendo também vagas para os aprovados no SISU. Exato, né? Na Universidade Federal do Piauí, a gente tem aí das 5.200 vagas, em 88 cursos de graduação, dos quais dois são de ensino à distância, cursos tecnológicos de ensino superior, oferecidos para o CAMP de Teresina, mas que, por ser um curso à distância, possibilita a matrícula de alunos de diversas regiões do estado. Ok, professor, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para o senhor. Então, você aí, foi aprovado, já está lá na chamada regular do SISU 2024, parabéns, agora é correr para não perder, ficar atento para não perder esses prazos, inclusive esse primeiro momento super importante, que é a matrícula institucional, data até 19 de fevereiro. Aline!